Vamos bater um papinho aqui sobre uma pergunta que chegou pra mim. Muitas perguntas têm chegado. E hoje a gente vai falar sobre a importância da lista de e-mails aqui no marketing digital, tá bom? Que me perguntaram, ah, precisa mesmo desse negócio de lista de e-mails? Será que não dá pra ficar só na rede social? Então vou responder sobre isso agora. Vou dar minha opinião, minha experiência aqui pra vocês, tá? Salvador, Natal, deixa eu ver o que mais aqui, ó. Já temos a Vera Paiva, o Júnior, o Val, e que horas são, gente? São nove horas. O Instagram tá avisando pouca gente. Oi, a Natália tá aí. Oi, Natália, cê tá boa. Mulher mão na massa. Amanhã temos uma super, um parênteses aqui, gente, por falar em mulher mão na massa. Amanhã à noite é dia. A última sessão, o negócio esquentou pro nosso lado. Amanhã é dia da gente ter sessão com outro mito, que é o André Cia. Vamos ter uma aula sobre copywriting amanhã, textos que vendem. Então amanhã a chapa esquenta com a mulherada lá, tá bom? Legal. Já tem alguém do Paraguai aqui, ó. Aos pouquinhos vocês estão chegando. Então vamos lá, gente. Eu sei que você é M3. Claro que eu sei. Eu conheço quase todas vocês pelo nome. Só não conheço as que não são muito ativas. Mas as que botam comentários lá, mesmo quando eu tô sem tempo nenhum pra ficar respondendo, participando muito, como eu tô agora, que realmente agora tá uma loucura. Mas eu tô sempre de olho. Uma vez por dia, duas vezes por dia. Eu tô sempre olhando o que vocês estão aprontando, né? E vocês se ajudam muito. Então vamos lá, gente. Vamos ver aqui. A pessoa que perguntou da lista de e-mails, acho que ela não tá aqui hoje. Então vamos lá, gente. É importante, é muito importante. É muito importante ter a lista de e-mails, tá? Recentemente, agora com essas mudanças do Facebook, então só pra dar um exemplo, pra ilustrar. Tava todo mundo aí num discurso novo de que o e-mail morreu, que acabou o e-mail, e porque começaram a lançar os roboizinhos, né? As automações lá do Messenger, do Facebook, e todo mundo, agora não precisa mais de e-mail, agora mesmo que eu não faço e-mail, vou fazer lista de pessoas lá no Messenger, em vez do e-mail. E aí, o que que aconteceu? Obrigada, Andrei. Andrei? Ah, André Intelecto. Legal. Muito obrigada. E fica aí que eu vou contar uma historinha. E aí, o que que aconteceu? Com essa confusão toda aí, mundial do Facebook, né? Vocês devem estar acompanhando, que até agora esqueci o nome da empresa, mas as fraudes todas, o vazamento dos dados, que interferiu na eleição americana, o Facebook teve que dar uma travada em uma série de coisas, uma arrochada mesmo na questão de segurança, e essas ferramentas que estavam entregando, né? Até tinham pessoas que já tinham listas de milhares de pessoas no robozinho do Messenger. Tem várias ferramentas. Tem o Manichet, que é mais popular e tal. O que que aconteceu? Por causa de uma variável não controlável. Oi, Renato! Meu ex-aluno tá aqui. Não controlável do Facebook, as pessoas que estavam dependendo só disso, se ferraram, né? Porque isso começou a ficar muito ruim. Não é que travou, mas começou a ficar muito ruim. Começou não entregar. Tanto que tá fechado pra novos assinantes, as pessoas que, mesmo que queiram entrar na ferramenta agora, não pode, porque tá num processo de transição. E o e-mail, gente? O e-mail é seu, né? É uma propriedade, é um ativo seu, é um contato que você passa, que você conquista, né? Você não pode jamais pegar uma lista, comprar uma lista, subir uma lista pra uma ferramenta e começar a disparar e-mail pras pessoas sem que elas tenham feito essa opção, que é o que a gente chama de opt-in. Opt-in é o nome que a gente dá, né? Pras páginas... É o nome em inglês que a gente fala. Que aqui a gente chama de página de captura, landing page. Então, as pessoas, elas têm que optar. E pra elas optarem, você tem que dar alguma coisa de valor pra elas quererem entrar na sua lista, né? Pra elas baixarem. E aí, gente, qual que é a moral da história? Claro, página de captura funciona. Claro que funciona. Só, não tem outro jeito de você entregar material pras pessoas. Porque aí as pessoas, elas optam. Elas optam, elas botam o nome e-mail lá e baixam o seu material, tá? Você não vai compulsoriamente subir, pegar uma lista de e-mails, um banco de dados no Excel e ficar botando na sua ferramenta e disparando. Que você não vai nem conseguir entregar isso pras pessoas, né? As ferramentas de e-mail, elas travam isso também. Elas veem isso também. Então, isso é o único jeito, realmente, com toda a mudança de cenário que pode acontecer a qualquer momento, gente. Isso que aconteceu com o Facebook foi só um exemplo, né? Uma amostrazinha do que acontece com aquelas pessoas que ficam na mão só da rede social. Face Ads ainda funciona? Claro que funciona, tá? Totalmente. Só que Face Ads, você tem que estar metendo a mão, tem que estar fazendo pra você estar aprendendo todo dia. Eu agora tô ninja no Face Ads. Mesmo que eu perca dinheiro, não me importa. Porque quando você perde dinheiro, você aprende tanto, né? Toma tanto na cabeça. Porque aí, pelo menos, você testou e já sabe que alguma coisa não funciona. Porque não tem uma fórmula pronta, uma receita do bolo igual pra todo mundo. Tem que testar, né? E como podemos mandar um e-book pro prospecto, você tem que divulgar, de todas as formas, aquele e-book. E a pessoa vai na tua página e baixa. Tá? Então, a rede social, o site, a Natália tá falando, o e-mail, tudo isso são formas de você ter o que eu chamo de casa digital. Você tem que construir sua casa digital, a sua casa. Uma presença digital. E essa casa tem vários ambientes. O Instagram é um ambiente, o Facebook, o LinkedIn, o YouTube. E você não vai colocar todos os seus ovos numa cesta. Pelo amor de Deus, não faça isso. Tá? Claro que você tem que ter foco. Quando eu falo foco, você escolhe a rede social que vai fazer mais diferença pro seu negócio. Que é onde o seu público tá, onde o seu público interage mais, engaja mais. No meu caso, é o Instagram disparado. Eu tenho 40 mil pessoas lá na minha fanpage do Facebook. Eu não tenho resultado. Eu só tenho resultado se eu impulsiono. As pessoas praticamente são as mesmas pessoas que eu vejo que fazem um comentário aqui, outro ali, que me curtem. Mas os meus posts, eles não chegam nas pessoas. O Facebook não entrega. Eu tenho que usar a estratégia de anúncios pra isso. Já o Instagram é uma mídia que ainda, e aí, escutem o que eu tô te dizendo, ainda tem uma entrega melhor. As pessoas chegam mais em você porque elas começam ali vira uma fidelidade, né? Essa interação que a gente tem aqui sempre no stories, no vídeo. Isso cria uma fidelidade, uma conexão que vai além do post. Então, a pessoa tá sempre quem gosta de mim, gosta. Quem tá precisando do meu assunto, segue. Porque tem uma coisa mais humana, assim, mais conectada, né? Como a gente tá conversando aqui. Showroom. Ah, tem uns nomes assim que eu paro pra tentar ler. Então, gente, vai entrando, vai entrando aí. Deixa eu ir anando pra vocês. Ih, eu acabei virando aqui sem querer. Então, o Instagram é a minha mídia foco. É onde eu dou atenção, respondo todos os directs, sempre tiro um tempo pra fazer live aqui. Não adianta que eu não vou conseguir ser onipresente, onipotente e passar o dia inteiro em mídia social. Tem que trabalhar, né? Tô aqui nos bastidores preparando um workshop pra vocês. Que, aliás, gente, quem não tiver inscrito ainda aproveita. Vai ser a partir do dia 24. A gente vai ter quatro aulas ao vivo e é um workshop pra quem quer fazer cursos online, tá bom? É pra esse público. Então, eu tô fazendo esse conteúdo desenhado, lapidado pra coaches, consultores e treinadores, pessoas que estão na fase de pegar o seu conhecimento e transformar em um curso online, tá? Pra gerar renda com isso. Então, eu tô aqui trabalhando pra caramba, fazendo estratégia de lançamento, fazendo conteúdo pra vocês, porque a gente sempre quando vai lançar um produto, existe esse momento que é o curso introdutório, que são as aulas ao vivo que a gente dá pras pessoas conhecerem o nosso trabalho, né? Não adianta a gente tentar vender sem mostrar um pouco do que a gente pode fazer pelas pessoas. Então, André, se inscreve, tá? Deixa eu botar aqui, já vou te responder, Herbie Gomes, tá? Já vou te responder, mas deixa eu botar aqui, lá na minha bio, lá na minha bio, se vocês clicarem no link da bio, tem vários, vários links pra vocês aproveitarem. Ebooks pra baixar, material gratuito, tem meus cursos pagos. Então, eu sugiro realmente que vocês, carolinecaracas.com.br, que vocês aproveitem esse material que eu tenho, porque é justamente o material que vocês baixam, entram na minha lista de relacionamento e você começa a receber também o que eu mando pra lista. Alguém tá perguntando é bom comprar seguidores pra Instagram? Não! Pelo amor de Deus! Não faça isso! Isso não vira nada pra você depois, né? É... Deixa eu ver aqui. É... Insta... Eu tô tentando lembrar aqui o link certinho. Insta Workshop, tá? Então, vamos botar ele aqui, esse... Esse comentário fixado pra vocês saberem. É o link do workshop que eu tô preparando aqui pra vocês. Então, ele vai ter a fase gratuita, que é superficial, lógico, não é aprofundado como o curso, que eu tenho um curso de nove módulos, não sei quantos bônus... Nove não, seis. Mas é que em cada módulo são várias aulas, depois tem um monte de tutorial, bônus, uma série de coisas. Mas eu já... Eu dou uma noção da estratégia, né? Nesse... Nesse workshop e vou falar de coisas bem legais. Vou falar de ferramenta, vou falar dos elementos fundamentais pra você fazer um curso com potencial de vendas, porque tem muita gente que gasta dinheiro, produz o curso e quando eu olho assim, no planejamento já não tinha chance, né? De ter um bom potencial de vendas, porque tem alguns pré-requisitos, tem algumas coisas na estratégia, na fase do planejamento que você tem que descartar, pesquisar mais, é mudar um pouco a abordagem do seu curso, seu produto, tá certo? Alguém tá dizendo achei sua página de captura fantástica. Eu tenho várias, né? Então, se vocês forem lá no link da bio, tem várias páginas de captura, tem uma pra baixar um e-book sobre redes sociais, tem uma que se chama Ganhar Dinheiro com a Sua Missão, que é um treinamento em três vídeos, uma série de três vídeos gratuitos que você vai recebendo via e-mail, tem a página do workshop agora, que tá pronta pra você entrar e participar, receber os e-mails pra participar lá nas aulas ao vivo comigo. Então, assim, página de captura pra as pessoas entrarem na sua lista, que é o tema aqui da nossa live, você tem que ter várias acontecendo de acordo com o tema em que você se posiciona. Você tem que ter clareza do seu nicho, do seu público, o que o seu público quer, o que o seu público precisa, e fazer um material de valor pra que aquelas pessoas entrem na sua lista. Se não entrar na lista, se você não construir uma lista de e-mail, é, tipo assim, eu não vou dizer que é impossível porque eu acredito que tem gente que faz, mas eu não conheço pessoas que estão prosperando financeiramente, que estão ganhando muito dinheiro sem ter uma lista de e-mails, só na base da, da, da rede social. Exceto aquelas, outras pessoas que tem aquele modelo de negócio de, é, influencer, que é diferente, né, quando a pessoa realmente adquire uma, uma audiência e ela vira um guru pra essa audiência, vira uma celebridade digital pra essa audiência e ela passa a ser uma influenciadora daquele nicho e aí ela começa a ganhar dinheiro de outras formas, ela não ganha dinheiro da audiência, ela ganha dinheiro com publicidade, ganha dinheiro com empresas que pagam pra fazer post patrocinado, merchan, ganha dinheiro, é, presença VIP em eventos, é um outro modelo, não é ganhar dinheiro com o seu conhecimento. Então, vocês veem aí, youtubers, eles ganham dinheiro não é da audiência, né, pelo contrário, eles têm que produzir loucamente vídeos todos os dias pra não cair a audiência, porque é isso que sustenta eles, mas quem sustenta é o anunciante, tá, que põe vídeos no YouTube, é o patrocinador, são os eventos, é um outro modelo, então assim, tem pessoas que tem perfil e trabalham pra isso, pra ser marketing de influência, pra ser um, um influenciador, micro influenciador na sua área, e tem pessoas pessoas como eu que trabalham produzindo conteúdo, aulas, cursos, então, não adianta eu fazer, eu tenho que ter um posicionamento, eu tenho que ter um nicho, porque eu tenho que fazer um material pras pessoas baixarem que tenha relação com os produtos que eu vendo, tá certo? Porque essas pessoas são interessadas naquele assunto, então eu tenho pessoas potencialmente interessadas quando eu for vender alguma coisa na minha área, pessoas interessadas na consultoria de marketing, pessoas interessadas nos negócios digitais, que são as coisas que eu ensino e que eu dou mentoria, que eu dou consultoria, a Nutricionistas na Web também é aluna do meu curso aqui, então gente, recado, não adianta achar que eu vou ficar aqui só crescendo seguidor no Instagram, aí eu vou fazer um curso online, vou botar um post no Instagram e vai vender meu curso online, não, porque tem que ter estratégia, tem que ter funil de vendas, funil de e-mails, tem muito detalhe, tem uma série de coisinhas que você tem que colocar na sua estratégia para que aquela pessoa compre a oferta, a página de vendas, tá? Então a gente não vende só, bota um post e vende, bota um post e vende, tem os depoimentos, então vocês acompanham meus stories, vocês devem ver que eu uso o tempo todo uma ferramenta de vendas que todo mundo precisa usar, que são os testemunhos, os depoimentos, certo? Tem que usar, porque aquilo sim, é um alavancador enorme de vendas, quando outras pessoas assistem as suas clientes falando espontaneamente do seu trabalho, como eu tenho visto muito o crescimento do meu grupo de coaching de mulheres empreendedoras, ele está sendo muito assim, muito orgânico, ainda não consegui parar e fazer um mega lançamento, fazer uma mega campanha, ele está muito orgânico, está muito na base de stories, na base de aqui, dos depoimentos, das pessoas falando com outras pessoas, tá? Alguém está perguntando, para quem está iniciando, indica trabalhar com lista de transmissão, lista de transmissão ajuda muito, né? Se você tiver disciplina de trabalhar com ela para você realmente entregar valor, porque tem muita gente aí fazendo lista de transmissão só para tentar vender. Se você for com a intenção, né? Eu conheço pessoas que montam lista de transmissão em véspera de lançamento, e aí o que é que acontece? Faz a lista enorme porque está gastando muito dinheiro para anunciar, aí fala que vai ter isso, que vai ter aquilo, tem gente agora com uma moda de montar grupo, estou vendo, está muito essa coisa. Entra no grupo aqui, no grupo, nas vésperas do lançamento, o neguinho corre, faz um grupo e aí o que acontece? As pessoas percebem que elas estão ali só para receber oferta e aí termina o lançamento, termina, ninguém fala mais com a lista, abandona, porque dá trabalho, dá muito trabalho, você manter esses canais de conteúdo, então quando você começa, você tem que começar sabendo assim, tá bom, eu estou no momento que eu vou alimentar essa lista com coisas de valor, com conteúdo, eu vou me comprometer a mandar coisas que realmente façam essas pessoas quererem estar nessa lista, abrir essa lista, porque da mesma forma que o e-mail, a lista de transmissão, ela é mais fácil das pessoas abrirem, porque está ali no celular, está no WhatsApp, né? Realmente um negócio que está na nossa mão toda hora e que a gente gosta, que é o WhatsApp, que é uma praga na vida, de distração e tudo, mas ninguém vai abrir duas, três vezes a sua lista se ela não for interessada no que você fala e se não estiver entregando valor lá, ela abandona também, ela abandona a sua lista de transmissão também, então gente, não é uma mídia ou a outra mídia ou a outra mídia ou a outra ferramenta que faz esse milagre, é realmente a sua consistência com a lista e a sua conexão com a lista e é saber quem é o seu público, conhecer o seu público, sobre o que você fala, não ficar mudando toda hora, ter posicionamento, então isso é que é importante, tá? Alguém está falando aí, Alessandra, show, então pessoal, vai comentando aí, vai botando, alguém falou, alguém perguntou assim, como é que eu atraio seguidores? Eu tenho um curso inteiro que se chama Alquimia da Autoridade Digital, que é para você construir nas redes a sua autoridade digital, então como que você atrai os seguidores? Fazendo esse trabalho de presença digital bem feito, não adianta querer fazer mais um, vocês já viram quantos milhões de perfis existem? Quantos milhões de redes sociais de pessoas existem? Então assim, o que te faz pensar que você vai botar um postzinho feito às pressas de qualquer maneira e vai botar uma frasezinha de efeito e as pessoas vão querer ficar seguindo você, então tem que ser segmentado, tem que falar exatamente com o que a pessoa está precisando, o que está na mente dela, tem que ter qualidade, tem que ter um bom design, isso é que faz ganhar seguidor, não é botar um monte de ferramenta robô para seguir as pessoas, isso até ajuda, impulsiona, só que eu sempre falo, o que adianta você conseguir, vamos imaginar, você contrata o melhor RP da sua cidade, relações públicas, aquele que bota as pessoas mais badaladas nas festas, então vamos imaginar que você tem dinheiro e você contrata essa pessoa, aí você faz uma festa na sua casa e essa pessoa, bem paga, vai lá e consegue distribuir os convites e olha, tem 300 convidados para a festa, aí as pessoas chegam na sua festa, sua casa está desarrumada, está tudo uma bagunça, a comida é ruim, a festa, uma hora toca rock, outra hora toca sertanejo, então assim, a festa, você não entende muito bem para quem quer a festa, Renato, legal, então, o que acontece, as pessoas falam assim, é para mim ou não é para mim, então ela chega naquela festa, ela fala, bagunça, não tem cuidado, a comida é ruim, a bebida é quente, não tem beleza, não tem gente bonita, não sei, o que adiantou você pagar, o melhor RP da cidade, mesmíssima coisa, você pode pagar 300, 400, 500, mil reais para uma pessoa botar aquele bando de seguidor para você, ou conseguir botar, fazer aqueles robôs acelerados, que seguem milhões de pessoas, aí as pessoas, não adianta, porque essa pessoa vai chegar na sua timeline e vai ver assim, eu não entendi, eu não sei o que essa pessoa agrega na minha vida, eu não sei o que ela faz, eu não entendo o conteúdo dela, o conteúdo dela não me interessa, o conteúdo dela é feio, o conteúdo dela é cópia, é lixo, então se o conteúdo for lixo, esquece, você não vai ganhar seguidor, ou você vai até arrumar um jeito fake de ganhar seguidor, mas isso não vai se reverter em benefício nenhum para a sua carreira, entenderam? Então, as pessoas estão querendo a pílula mágica, é verdade, todo mundo quer a pílula mágica, e aí eu falo com os meus clientes, com meus alunos lá do Alquimia da Autoridade, sigam o método, sigam o método, sigam exatamente o que está aí no método, mas sigam e façam, porque não adianta, ah, adorei o método, entendi, putz, é isso mesmo, você tem toda a razão, tanto é, Carol, que você construiu sua presença digital e sua autoridade com esse método, né, então funciona, e tal, 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 hoje você vende na internet, blá, 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 eu falei, pois é, funciona, tem o método, e ele é replicável, outras pessoas podem usar, mas aí eu vou, a pessoa vai e ela faz um post uma semana sim, outra não, aí ela não tem uma linha editorial, não tem um calendário de conteúdo, o design é uma porcaria, então não tem nada, assim, não tem nada do método, aí quer ter resultado, mas não está seguindo o método, então, gente, assim, é, eu lamento falar para vocês, que a gente precisa construir audiência com um, sem blá, 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 sem, a gente cai nos métodos milagrosos, porque a gente quer se enganar, quer perder dinheiro, e aí a gente cai no blá, 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 de algumas coisas que são oferecidas aí, mas a verdade verdadeira, é que dá trabalho, é negócio, é negócio, agora, é trabalhoso, mas existe método para você automatizar, para você organizar, para você facilitar, para você saber o que está fazendo, porque você já imaginou, eu conheço várias pessoas, que pagam agência, durante três, quatro, cinco meses, e não tem resultado nenhum, então, elas gastaram dinheiro, porque elas não adquiriram conhecimento, elas não sabiam o que elas estavam fazendo, então, além de gastar o dinheiro, elas não tem resultado, agora, quando você sabe, o que você está fazendo, até para você terceirizar, e contratar terceiros, quando você não tem tempo de fazer, porque tem várias maneiras, de você optar, ou você faz, ou você terceiriza, ou você bota, um assistente virtual, tem várias maneiras de fazer, mas aí, você tem que saber, o que você está fazendo, não adianta você só, entrega na mão de alguém, que vai fazer um milagre, para mim, o empreendedor, que é o maestro da história, ele que tem que tocar banda, tocar orquestra, não tem jeito, gente, não tem jeito, então, existe método, para as coisas, existe conhecimento, para as coisas, tem que saber, o que está fazendo, tem que fazer, tem que saber, o que está fazendo, tem que fazer, porque as duas coisas, dão errado, tentar ficar, tentar fazer, sem saber, sem ter o conhecimento, você gira em círculos, tem gente que fica, dois anos girando em círculo, finalmente, então agora, eu vou parar de tentar, aprender tudo sozinha, eu vou parar de tentar, fazer tudo sozinha, eu vou sentar a bunda, na cadeira aqui, um dia, eu vou entender o método, o passo a passo, a trilha, o curso, isso é uma coisa, a outra, o outro lado é o seguinte, a pessoa que compra, um monte de curso, compra, compra, mas ela não faz nada, então assim, nenhum jeito, nenhum outro vai dar jeito, na sua presença digital, no seu negócio, nenhum jeito, nenhum outro jeito, realmente, é um jeito, de saber o que está fazendo, se capacitar para isso, e botar em prática, entendeu? entendeu? Então, é isso, e aí as pessoas falam assim, ah, tem gente que vende mais, muito, porque fica prometendo milagre, e as pessoas caem, mas eu não quero pessoas, que querem, que acreditam em milagres, eu não quero, eu quero pessoas dispostas, a aprender, e a colocar em prática, certo? Então assim, cada um escolhe os clientes que quer ter, eu quero ter alunos, e eu quero ter clientes, que não vem procurando pílula mágica, que não querem resultado sem esforço, mas que querem método, para facilitar a sua vida, para encurtar o caminho, para facilitar o resultado, é isso que dá para a gente vender, o que dá para oferecer para vocês, é método, para acelerar o resultado, para encurtar o caminho, para saber o que está fazendo, perfeito, Certo? Então alguém está, alguém está perguntando aqui, né? Ah legal, gostei dos corações aí, que me anima, é, para um consultor iniciante de marketing digital, e conseguir clientes na própria região, é bom entregar muito valor, e depois fazer um vídeo exatamente específico, para que a audiência te contrate, Maicon, você tem que gerar valor fato, né? Ninguém vai, ninguém vai te pagar, quanto mais pagar bem, se as pessoas não se impressionarem, né? Com você, então elas tem que te ver, te ouvir, às vezes isso não precisa ser vídeo, né? Pode ser outras maneiras, tá? E quando a gente está falando da própria cidade, é, é claro que, não é tão nichado, como a internet, às vezes são cidades pequenas, são, clientes de diferentes segmentos, então a gente acaba, atendendo, né? Não pode abrir mão de dinheiro, mas a gente vai se descobrindo também, mesmo quando é presencial, é, a gente vai descobrindo, quais são aqueles clientes, que a gente quer atender, que a gente gosta mais, porque tem cliente, gente, que não vale a pena, tem que demitir cliente, tem que demitir realmente, são clientes que só dão trabalho, não dão dinheiro, não dão satisfação, não dão nada, e assim, a relação de consultoria, ela tem que ser uma troca, tem que ser bom para os dois lados, porque o consultor também não quer só ser o dinheiro, o coach não quer só ser o dinheiro, ele quer resultado, o resultado também alavanca a carreira dele, então às vezes a pessoa acha que é só pagar, não, pagar e não ter resultado também não é bom para a gente, não serve, certo? Acho que já chegou no ponto que todo empreendedor está cansado de fórmulas mágicas, o conteúdo com sinceridade dá certo, eu sempre achei que dava certo, eu sempre optei por esse caminho desde o início, assim, eu acho que uma conversa, uma boa conversa sincera, assim, ninguém se engana com uma boa conversa sincera, né? então, vocês tem que pensar muito nisso, a minha aluna está falando aqui verdade, então gente, ó, recomendação, tenha uma presença consistente, seja lá na mídia que você vai escolher, então se é Instagram, Instagram, então faça bem feito, não abandone, mas antes conheça seu público, defina seu público, porque tem gente que não quer nem definir, quanto mais conhecer, aí fica difícil, porque fica com aquela sensação, tipo assim, se eu definir, eu vou perder, então, um dia eu falo para transição de carreira, outro dia eu falo para empresário, no outro dia eu falo para mães empreendedoras, e cada dia eu falo para um público com medo de perder e querendo pegar todo mundo, e aí eu fico, aquele produto, no mercado eu sou aquele xaropão, né? O xaropão que dá uma aliviada aqui e acolá, mas não resolve o problema de ninguém, resolver mesmo, tem que ser um negócio encarado como antibiótico, e não como xarope, né? Cliente tem que andar lado a lado com o profissional de marketing, tem que andar, exatamente, exatamente. Então, gente, assim, defina qual é o seu público, faça uma pesquisa, conheça exatamente o que essas pessoas precisam, eu, é claro que com o tempo você vai tendo outras oportunidades de negócio, você vai diversificando um pouco, mas é um pouco, as coisas tem que ter sinergia, é tipo, é como se, de repente amanhã, eu começasse a falar de espiritualidade, querer vender espiritualidade para vocês, apesar de eu estar cada dia mais interessada nesse assunto, porque é uma coisa que é importante para a minha vida, que me faz bem, que me ajuda, mas não dá, eu não vou ser coach de espiritualidade do dia para a noite, de autoestima, nada disso, apesar de, em paralelo, eu acabo empoderando as mulheres, com os meus projetos, eu acabo, eu acabo estimulando isso, autoconfiança, mais autoconfiança do que autoestima, porque realmente eu não sou muita pessoa, muito, meu conteúdo não é muito para autoestima, eu sou muito prática, então as pessoas conseguem ver esse traço na minha personalidade, no meu posicionamento de imagem mesmo, porque tem o posicionamento do nicho, e tem o posicionamento de imagem da pessoa, e essas duas coisas juntas, é que vão transformando aquele profissional, num profissional que as pessoas se conectam, ou não, então, quando elas seguem, elas seguem mesmo, ou elas não seguem, não tem aquela coisa, pelo menos não é aquele profissional morno, em cima do muro, então tem gente que gosta, gosta, me segue, assiste, quando eu entro ao vivo, vem para cá, e tem gente que fala, não tem nada a ver, é totalmente fora da, da minha vibe, dos meus valores, das coisas que eu falo, né, blog funciona, claro, tudo funciona, estratégia, é, é, casada, cross media, funciona muito, a questão é você dar conta de tudo, a questão é você entender, o que que você dá conta de fazer consistentemente, eu, por exemplo, não sou uma pessoa muito de escrever artigo, eu já escrevi muitos artigos, mas foi a época que eu estava me, patinando, eu queria fazer o artigo, mas eu também queria fazer o vídeo, eu também queria estar no Instagram, e aí eu não fazia nada direito, eu não conseguia ter consistência nas coisas, então você tem que olhar, duas coisas, o que que seu público prefere consumir, e no meu caso, com certeza, eu já, já vi que é muito mais vídeo, é live, são os posts do Insta, né, que as pessoas até ativam notificações para receber, os stories, do que artigo, se eu passar assim, a semana inteira escrevendo artigo, eu não vou ter muita gente do meu público, lendo os artigos, tá, agora, existe estratégia para você ser encontrado no Google, é SEO, é outra coisa, então se eu puder botar uma pessoa, escrevendo um milhão de artigos, e publicando três artigos por semana no meu blog, dentro dos assuntos que eu falo, das palavras-chave que eu falo, para atrair público, vai funcionar, mas eu não vou, não vou ser a pessoa que vai conseguir fazer isso, eu vou tipo, direcionar o conteúdo, ou ela vai pegar meus vídeos, e traduzir em artigo, porque isso é uma coisa legal, né, o conteúdo continua sendo seu, mas a pessoa vai lá, e faz um, uma repaginada, daquele conteúdo de vídeo, para artigo, isso é perfeito, não tem problema nenhum, eu contrato uma pessoa, que saiba escrever bem, que saiba escrever para blog, com estratégia de SEO, para pegar e repaginar meus vídeos do YouTube, tá, deixa eu ver o que mais, como escolho meu público, gente, Priscila escolher o público é um processo, se você comprar meu curso, Alquimia da Autoridade, você vai passar por tudo isso, você vai passar pela pesquisa, você vai passar pelos seus questionários, para você definir posicionamento, tem várias coisas envolvidas, em definir seu público, né, é o que você faz, o que você sabe fazer bem, o que você gosta de falar, no seu conteúdo, o que as pessoas da sua audiência querem, quem é o público que você quer ajudar, e atrair, é um, uma interseção aí, entre, o seu autoconhecimento, e o que as pessoas que, que te seguem querem, é uma decisão mesmo, sabe, legal pessoal, então espero, ter, ter respondido aqui, a questão do e-mail, que me perguntaram, resumo da ópera, não coloquem todos os ovos numa cesta, não dá, no mundo de hoje, não dá, para você achar que, ah, eu vou fazer só isso, aí de repente, a rede social muda tudo, te ferra, né, aí você perde toda a sua audiência, ou você perde, às vezes, sua conta no Instagram, conheço gente que perdeu, eu tenho uma cliente, vou falar dela aqui, que eu lembrei dela agora, do caso dela, para terminar, ontem ela vendeu, inclusive, anteontem, ela fez o webinário, vendeu o produto digital dela, e ela vendeu, muito bem, primeiro produto, primeiro webinário, porque, também, além dela ter seguido, todo o método, script, ela ter trabalhado, assim, três dias sem parar, estava com tudo pronto, tudo em cima, além disso, ela vem construindo, uma audiência, consistentemente, ela, no caso dela, através de lives, ela vinha fazendo regularmente, né, toda segunda-feira, então ela estava, tinha uma, construiu uma lista, então ela já vinha trabalhando, esquentando essa audiência, mas, ela é uma que está com problema agora, no celular dela, no dispositivo, ela me mandou um áudio hoje, falando, que nem o Facebook consegue dar a explicação, ela já está lá, ele virou, virou case, eles estão estudando lá, qual foi o problema que deu, na fanpage dela, que o celular dela, não entra de jeito nenhum na live, aí ela descobriu, ela achou que o problema era com a conta, mas não é com a conta, porque no celular da assistente dela, num outro dispositivo, entra, mas no dela não entra, então, eles estão demorando, inclusive, a descobrir o problema, agora você imagina, uma pessoa que só faz live, depende de live, constrói audiência com live, está o tempo todo lá, de repente perdeu a live, porque deu um problema, ela está há um mês sem conseguir fazer, então ela teve que voltar, para o YouTube, na verdade, teve que começar a fazer live no YouTube, e está construindo uma outra coisa em paralelo, e mesmo assim, pelo fato dela ser muito presente, nas mídias dela, ser muito consistente, ter uma conexão com a audiência, ela vendeu muito bem, foi o primeiro curso online dela, o primeiro produto digital, que são as pessoas hoje, que eu mais ajudo, com mentorias, com curso, com workshop que eu vou lançar, são pessoas que estão querendo sair, ou sair não, mas diminuir muito, essa dependência do atendimento, um a um, de você atender um cliente, depois do outro no Skype, seja no Skype, ou presencialmente, então coaches, constroem a carreira deles, muito baseada nisso, aí quando chega um ano, eles não aguentam mais, aí não aguento mais, eu fico atendendo um cliente, atrás do outro, estou com 14 clientes, ao mesmo tempo, e não necessariamente, cliente pagando bem, são clientes, aqueles clientes que querem, que atrasam, que parcelam em 10 vezes, que param no meio do processo, que cancelam milhões de vezes a sessão, aí você pega um cliente, que é para ficar 3 meses, o cliente fica 6, com você, porque toda hora cancela, 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 aí você fica numa dívida interminável, de sessão que não acaba, não é verdade, quem aqui é coach, e me entende, quem aqui é consultor, e me entende, sabe do que eu estou falando, ou as vezes o teu cliente, sabota o processo no meio do caminho, e aí ele, não quer ter trabalho, não quer fazer nada mesmo, aí você termina mais ou menos, a consultoria termina mais ou menos, sem muito resultado, então assim, esse público, é um público, que tem que tomar uma decisão, de começar a ter produtos digitais, para ter outra fonte de renda, porque aí você não vai ficar desesperado, para fechar, ah, eu preciso aceitar esse cliente, por causa do dinheiro, eu preciso para pagar as contas, aí você vai começar a escolher melhor, os seus clientes, e você vai começar a fazer um casamento, com esses clientes, vai ser uma parceria, porque você vai escolher melhor, você vai ver assim, hum, esse aí não quero não, roubada, esse aí não vou nem dar muito papo, e aí o que acontece, para pagar as contas, as vezes você tem que ter, muito mais clientes, pagando pouco cada um, e no produto digital, nos cursos online, quando você soma essas receitas, esse modelo de vida e de negócio, que você não depende só de um ou de outro, é completamente diferente, porque você trabalha uma vez, e recebe centenas de vezes, por aquele produto que você gravou, por aquele curso que você gravou, e você pode estar sempre divulgando, então, por exemplo, eu estou aqui, vocês têm um problema, né, que é descobrir como vocês atraem seguidores, e transformam esses seguidores em clientes, como vocês constroem autoridade na internet, como que o nome de vocês fica reconhecido na área de vocês, eu tenho um produto que resolve esse problema, e eu estou aqui falando para vocês, e se uma pessoa comprar, já valeu, porque uma live minha, sem eu precisar ter que atender ninguém, sem eu precisar ter que marcar uma consulta, sem eu precisar ter que ir no Skype, um a um com a pessoa, uma live já valeu R$1.497, que é quanto custa o curso, e é um curso completíssimo, tem muitos bônus, bônus de outros profissionais, e também, quando você vira meu aluno, eu dou um monte de oportunidade, então, o tempo todo, tem gente que é meu aluno há dois anos, e não para de ter várias oportunidades, porque eu estou sempre cativando, amanhã a gente vai ter uma aula, especial com um profissional, que é top do mercado, né, sobre copy, o Andrécia, então, o que eu faço? Eu estendo para os meus clientes do Alquimia, eu estendo para os meus clientes do Empreendance Digital, porque eles me pagaram há dois anos, um ano, um ano e meio, não importa, tem gente que pagou há pouco tempo, tem gente que pagou há muito tempo, mas eles falam assim, cara, parece assim, eu paguei uma vez, e eu estou recebendo dezenas de vezes também, então, a mesma coisa, eu faço uma vez, recebo dezenas de vezes por aquele produto, mas eu estou sempre dando bônus, compensando a pessoa dezenas de vezes, então, o que acontece? hoje eu falo muito sobre isso, porque os próprios coaches começaram a me procurar, meus pares, meus colegas, e muita gente querendo mentoria, só que mentoria individual é uma coisa que nem eu posso dar para todo mundo, nem todo mundo pode pagar, né, uma mentoria individual é um negócio assim, tipo, eu vou acompanhar você seis meses para você fazer o seu produto, a gente vai se encontrar todo mês, o projeto vai crescendo, vai se desenrolando, mas não é uma coisa rápida e barata, porque é o meu tempo individualmente, então, acaba que ficava muita gente de fora, tem pessoas que realmente tem a grana disponível, e querem ter uma atenção especial, direcionada, se ela me pagar tudo bem, eu faço, né, agora isso tem um preço, e aí o que acontece? muita gente ficava de fora, e eu não tinha um curso para ensinar tudo que eu ensino na mentoria, com a diferença que ele está todo gravado, tem um grupo no Facebook comigo, não vai ter minha assistência individual, e agora eu tenho um curso para isso, então, eu tive uma oportunidade de negócio, de fazer dinheiro com isso, que estava ficando, que era não ter este curso pronto, este curso gravado, este método, e aí, há dois meses atrás, eu lancei esse método, já tenho cliente agora, vendendo, já lançando, essa é a cliente que eu acabei de falar, ela fez o curso comigo há dois meses, ontem, ela já fez as primeiras vendas ontem, já retornou, assim, mais de 20 vezes o que ela pagou pelo curso, né, pelo faturamento que ela teve, ela fez o webinário, vendeu o produto dela, montou o produto dela, foi tudo em dois meses, foi correndo, mas, o que eu também falo, é que ela vinha plantando, ela vinha semeando, como ela já vinha preparando o terreno, para no momento que ela fosse fazer alguma oferta, e muitos de vocês não fazem isso, vocês não têm uma presença digital boa, consistente, construindo audiência, audiência, você vê, não precisa ser enorme audiência, de jeito nenhum, mas você vê que é uma audiência crescente, uma audiência engajada, que está sempre conversando contigo, né, e você está sempre também, religiosamente aqui, presente, ajudando, respondendo, mandando um e-mail uma vez por semana, falando pelo direct, então, essa minha cliente teve excelentes resultados, porque, ela já, ela vinha semeando, e fazendo um trabalho consistente, depois que ela fez o alquimia comigo, então, ela fez o alquimia, e ela seguiu ali, religiosamente o método, aí a audiência dela começou a pipocar, 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 começou a dar frutos, mas muito no individual, ela começou a crescer muito o serviço dela, aí chegou uma hora que ela falou, eu já não aguento mais, eu estou com a agenda lotada, eu não quero isso para mim, eu preciso de tempo para mim, e aí agora ela lançou o produto digital, então, gente, assim, olha que maravilha, agora ela tem as duas coisas, ela continua atendendo, continua tendo os clientes para atender, continua, é, atendendo em grupo, mas ela pode diminuir muito a carga de sessões, que ela tinha que fazer para pagar as contas no final do mês, porque agora ela tem o produto, e vai ter gente que vai poder pagar o individual com ela, e para quem não puder pagar, mas que ama o trabalho dela, ela vai falar assim, então faz isso aqui, eu te vendo isso aqui por um décimo do preço, é mais ou menos essa relação, então vamos imaginar, você ia pagar 10 mil para fazer um trabalho comigo, e pelo produto, e pelo curso você paga 997, então olha que democrático, então eu consigo pegar, às vezes até mais de 10 vezes, porque uma mentoria geralmente é a partir de 15 mil, então você, eu pego e vendo por 1.500, 2.000, 1.997, um curso que faz, que ensina tudo da mentoria, mas não consome o meu tempo individual, não entenderam? E aí você tem que ter os dois produtos na sua carteira, no seu portfólio, perdão, porque carteira é carteira de clientes, no seu portfólio, você tem que ter as duas coisas, legal? Como é essa mentoria em grupo? Eu quero, não tenho mentoria em grupo hoje rodando, eu tenho o meu curso, empreenda-se digital, onde ele não está com as vagas abertas agora, mas se você entrar no empreenda-se-digital.com.br, está na lista de espera lá, aliás, gente, eu vou dar um spoiler aqui, lista de espera, sempre recebe um e-mailzinho meu antes, com alguma vantagem, então antes do workshop, que é dia 23, quem está na lista de espera, sempre vai ganhar algo mais, porque eu sempre solto e libero antes para a lista de espera para prestigiar. Então, assim, se você compra o produto, você vai ter o grupo no Facebook, onde você pode tirar dúvidas, não é uma mentoria individual, mas você consegue tirar dúvida, você consegue ter resposta e ajuda dos outros, das turmas anteriores que já estão na sua frente, e que são super disponíveis para ajudar, você consegue perguntar coisas para a minha equipe também, você consegue pegar a indicação de profissionais, que eu sempre dou, e você tem acesso, é diferente, você tem acesso aos nossos bastidores, ao nosso campozinho de batalha lá, onde está todo mundo trabalhando, se ajudando. Além disso, o que eu falei aqui, é que as pessoas que compram os meus cursos, eu estou sempre prestigiando, então amanhã vai ter uma mega aula ao vivo, mega, que essa aula vale muitos milhares de reais, e eu consegui um profissional, que é muito meu amigo, que é um profissional super caro do mercado, e ele vai dar uma aula para minhas alunas todas, e eu acabo estendendo isso para outros cursos, porque eu tenho o Empreendance Digital, tenho o Alquimia da Autoridade Digital, e tenho o grupo de coaching Mulheres Mão na Massa, são meus três cursos, meus três projetos, então é isso que eu falei, então assim, quem quiser semear esse terreno, Alquimia da Autoridade Digital, que é construir a sua presença digital decentemente, com o método, sabendo o que você está fazendo, você vai crescer, você vai crescer a audiência, você vai crescer engajamento, é fato, é assim, é comprovado, não tem dúvida, na sequência, você em paralelo, você pode montar o seu produto digital, mas se na hora de apresentar o seu produto digital, você não estiver fazendo isso, não quer construir uma lista de e-mail, não quer fazer uma estratégia de conteúdo consistente, você vai vender para quem? Tem um público frio, que você pode anunciar, e pode cobrar, pode pagar, para ir para o teu webinário, ok, tá, você pode construir, porque o que dizem no mercado é assim, ah, você constrói no primeiro lançamento, anunciando tal, mas é muito melhor, você anunciar para a pessoa baixar alguma coisa sua, para ela já te conhecer, para você esquentar, essa audiência com relacionamento, recebendo seus conteúdos por e-mail, vendo seus vídeos, porque aí você faz uma sequência, ela baixa seu material, e você faz uma sequência, quando chegar o dia, de você fazer o tal webinário, você está com uma audiência já, que não é fria, totalmente fria, é uma audiência já morna, já quente, que você se relaciona, a chance de você vender mais, é muito maior, foi o que aconteceu com essa minha aluna lá, né, ela fez uma venda muito expressiva, muito legal, para quem está fazendo uma venda pela primeira vez, o produto era 997, e no dia do webinário, ela fez aquela mega oferta, que isso faz parte da estratégia, da turma VIP, né, tudo eu explico no curso, a estratégia, como encadeia, como faz, qual é o roteiro do webinário, qual é o script, tudo eu explico em detalhes, qual é a ferramenta que usa, como é que usa, blá blá, aí lá tinha uma oferta especial, por um preço melhor, mas só para quem comprasse durante o webinário, e ela fez uma venda por uma primeira vez, assim, muito expressiva, e isso tem a ver com a presença digital que ela vinha trabalhando, e também tem a ver com toda a metodologia que ela utilizou, as duas coisas, não vou dizer que é só uma coisa, só é outra coisa, tá? Tá bom? Então gente, é isso, então eu vou me indo, o link que está aqui é do Alquimia? Não, esse link que está aqui, é para quem está querendo fazer cursos online, participar de um workshop que eu vou dar ao vivo, tá? Então, no final do mês, o link do Alquimia é fácil, é carolinecaracas.com.br barra Alquimia da Autoridade, e o outro é barra Curso Alquimia da Autoridade, se você digitar um dos dois, você cai na minha página de vendas lá, tem detalhado os módulos, os bônus, tem um vídeo meu explicando, então está bem detalhado o que é o produto, e você começa já, recebe imediato, já lá na sua caixa de entrada, o produto tem garantia, tem tudo isso, tá? Então façam o Alquimia da Autoridade, para quem está muito fraquinho aí na presença digital, façam, plantem o mais rápido possível, dá para você começar a colher resultados rápidos, se você começar a fazer do jeito certo, não vem, não começa a querer pílula mágica, de pagar alguém para comprar seguidor no Instagram para você, porque esse seguidor não vai comprar nada de você, tá? Então sigam o método, e preparem esse terreno, né? adubem esse terreno em paralelo, que é o tempo que você precisa para montar o seu produto digital, e aí você começa a ter um negócio mais sólido, para quem está nessa área de coaching e consultoria, ó, o cliente, eu cobro 10 mil reais, 8 mil reais no processo de coaching, quem não quiser não tem problema, eu vendo o produto, eu não perco a venda, eu não perco esse cliente, porque quantas vezes aconteceu de você fazer uma entrevista, uma sessão inicial, e aquele cliente está desesperado, louco para fazer um processo de coaching com você, mas ele não tem a condição financeira naquele momento, aí você perde aquela venda, perdeu aquela entrevista, perdeu aquele tempo, se você tivesse um produto menor para ajudá-lo, mais barato, produto gravado, resolve, você ajuda ele também, de alguma, de outra maneira, e ganha dinheiro também, de outra maneira, essa é a minha visão total, assim, de modelo de negócio, de modelo de vida, sabe? É não ficar dependente mesmo, de você ter que atender um a um, nem todo mundo vai poder, naquele momento, é te pagar, por mais que, é, todo mundo falar, porque quando a pessoa não tem dinheiro, é sempre desculpa, algumas vezes sim, algumas vezes é realmente restrição, e aí você poderia ter outra coisa para vender, ferramentas de automação como gerência gran ajuda, olha, eu já usei ferramenta de automação, num passado, já que não é um passado recente, já faz bastante tempo, foi numa fase que eu estava em crescimento, ajudou, mas foi uma outra fase do Instagram, sendo muito sincera, agora, hoje em dia, eu acho que eles estão punindo muito, seriamente isso, e eu não vejo muita gente tendo resultado não, ou, até tem resultado, se o teu feed, teu conteúdo, for muito bom, porque, o que que essas ferramentas fazem, gente? Elas não, elas não botam seguidor para você, elas apenas aceleram, o que você faria no dedinho, seguindo as pessoas, elas fazem automatizado para você, legal, agora, o que vai fazer a pessoa seguir você de volta? Você chama a atenção dela ao seguir, ou você chama a atenção dela, ao curtir as postagens dela, tem gente no meu feed aqui, que eu sei claramente que é automação, por quê? Toda vez que eu boto um post, a pessoa é a primeira pessoa que curte o meu post, invariavelmente, todos os posts, então ela botou lá na automação, curti todos os posts da Carol, porque a pessoa tem a ilusão que ela aparece, que ela chama a atenção, tal, 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 então, eu, ela está me chamando a minha atenção, não necessariamente ela está chamando a atenção dos meus seguidores, que é o que ela quer, porque ela está me seguindo, porque ela quer os meus seguidores, porque tem o perfil de pessoas que ela precisa, e que ela quer atrair, agora, quem disse que o fato dela curtir todos os meus posts, os meus seguidores vão lá curtir ela, entendeu? Então, eu acho meio inócuo isso, assim, eu acho mais legal para fazer relacionamento com quem já é teu seguidor, então, eu prefiro mil vezes, se eu tiver que automatizar, automatizar, assim, a interação do que seguir, até porque seguir, depois, gente, sem brincadeira, fica lá, aquele seu perfil, assim, seguindo sete mil pessoas, que é o limite, né, quando chega assim, aí você fala assim, meu Deus, que desespero, eu não consigo mais ver ninguém que eu gosto no meu feed, porque eu estou seguindo sete mil pessoas, que horror, sem falar que fica assim, tão ruim para a sua imagem, né, tão caído, pô, aquela pessoa tem noventa mil seguidores, mas pô, ela também segue sete mil, então assim, eu não estou, alguém está dizendo que está tendo resultado, lê nas entrelinhas, afunilá, pô, não é que não tenha resultado de crescer seguidores, não é isso, eu estou dizendo que você, ele faz metade do caminho, para o cara, para a pessoa te seguir, o seu conteúdo tem que ser bom, e você tem que, estar bem, é, nichado ali, para a pessoa se interessar, porque tem muita perda ali, muita gente não vai se interessar, você segue meio, meio aleatório, às vezes, você pode escolher as contas, né, que você vai seguir, beleza, mas ainda assim, é, é um tiro meio de canhão, é uma coisa meio aberta, agora, usar para fazer relacionamento com os seus seguidores, eu acho legal, porque, eu prefiro interagir, do que, então, por exemplo, aquele direct message que eu uso, é de uma ferramenta de interação, de automação, eu não teria como, mandar um presente, um textinho, para todo mundo que me segue, eu, um a um no dedinho, não tem como, hoje, existe um textinho, pré-programado por mim, com um link, com um presente, para todo mundo que me segue, as pessoas adoram, eu tenho resultado com isso, então, eu estou usando a automação, para fazer relacionamento com os meus clientes, oferecendo alguma coisa, para os meus clientes, quando eles passam a me seguir, certo? Então, Ana Rafael, oficial, então, é isso, e também, gente, olha só, não tem fórmula pronta, igual para todo mundo, eu só acho que, já deu muito mais resultado, tanto é que eu, na época, usava, mas, hoje em dia, eu mudei a minha cabeça, eu mudei a minha visão, sobre algumas coisas, sem falar que tem que ter muito cuidado, para você não ter bloco, na sua conta, tá? Na época, não tinha bloco, não tinha problema, não tinha perigo, hoje em dia, o Instagram, ele faz ações coercitivas, sim, ele faz, porque é contra a política, teve um dia, que teve três, quatro pessoas, me ligando ao mesmo tempo, desesperadas, bloquearam minha conta, porque estava usando o robô, acelerado demais, seguindo outras pessoas, aí sabe o que o Instagram, mandou a pessoa fazer, para recuperar a conta, tirar uma foto, com um papel assim, na frente, tipo foto de preso, com o, acho que o arroba, não me lembro, o que eles tiveram que fazer, mas eles tiveram que mandar, um monte de documento, por e-mail, para provar, que o perfil era deles, que a conta era deles, e tirar uma foto, assim, com o perfil, e aí as pessoas nessa época, ficaram assustadas, né, então, muito cuidado com isso, certo gente, verdade, isso acontece, deixa eu ver, se tem alguma pergunta aí, sem resposta, que eu estou partindo agora, partindo agora, para terminar um texto, que eu estava fazendo, de um vídeo de vendas, vou fazer um vídeo de vendas, vou terminar ele ainda hoje, do meu novo produto, não é fácil escrever vídeo de venda, gente, é uma das coisas que mais demora, mais demora, porque não é chegar e escrever, tem todo um roteiro, todo um script, e aí você escreve mil vezes, lê em voz alta mil vezes, não fica bom, aí depois, até ficar bom, você tem que ler em voz alta, muitas vezes, para ficar assim, fluido, para ficar uma conversa, não ser longo demais, nem curto demais, aí você tem que marcar, de gravar, e vídeo de vendas, é bom, é fazer com teleprompter, tá, porque senão, não sai, porque ele tem toda uma sequência, para ser seguida, e você fica gaguejando, não sai nunca, em frente à câmera, porque você não tem como, uma coisa é fazer um vídeo para o YouTube, outra coisa é fazer um vídeo de vendas, né, então, é bem mais complicado fazer sem teleprompter, alguém tem alguma última pergunta, antes de eu ir embora, quer aproveitar e tirar alguma dúvida, você vai ter presente, para quem fechar a alquimia, olha Marisa, se você fechar hoje, você participa do aulão ao vivo, comigo amanhã, que é no Zoom, com a mulherada do mão na massa, com os alunos do empreendence digital, e com os alunos da alquimia, você ainda pega, a aula de amanhã, esse é um presentão, e eu também dei um bônus lá, que foi agora semana, duas semanas atrás, que pense num bônus bom, valioso, eu estou tendo resultado, tá, alguém quer mais alguma pergunta? Primeira vez lhe assistindo, que bom, Marisa, então é isso, tipo, tem presente sim, e sempre vai ter presente, sempre, você entra mesmo, para, como eu falo, você entra para a minha panelinha, eu uso esse termo, porque, é legal, ó, os meus clientes todos, tem lista de transmissão comigo, aí depois fica assim, todo mundo pedindo, ah, eu queria entrar na sua lista de transmissão, eu falei, ah, mas eu resolvi fazer só para cliente, porque é um diferencial, é uma coisa que eu tenho para dar para os meus clientes, entendeu, há mais, alguém está perguntando, faço empreenda-se ou alquimia, estou conhecendo o seu trabalho há poucos dias, ai, peraí, que eu vou ter que abrir, peraí, peraí, ainda estou fechando aquela, ó, o empreenda-se, você quer fazer um curso online, é o empreenda-se digital, você quer crescer a sua audiência, atrair clientes através das mídias sociais, transformar seguidores em clientes, e construir seu nome, aí é o alquimia da autoridade, certo? E, e, eu vou falar, você vai até te confiar do que eu vou falar, mas é a pura verdade, eu tenho clientes que começaram comigo, que são muito fodas, assim, no offline, tem autoridade no offline, tem agenda cheia, tem trabalho, e queriam já passar para o curso online, aí eu falei, olha, entra no empreenda-se, mas você vai precisar do alquimia, e eles compraram os dois, ao mesmo tempo, meteram a cara, então, eu tive, três casos do empreenda-se, que compraram os dois, tá? Conta para ela, que você nos dá presente, todos os dias, Marisol, Marisol, é minha cliente do empreenda-se, ela tá falando dos, dos presentes que eu dou todo dia, é, porque ela tá vendo aí, ó, que eu já trouxe três especialistas recentemente, e eu tô sempre dando bônus não anunciados, que a gente ama, né, gente, bônus não anunciados, mais um, mais um, mais um, e, e, não é bônus para encher linguiça não, né, Marisol, é bônus top, para ser, não adianta bônus encher linguiça, é bônus top, para fazer a diferença, para, tipo, para as pessoas, marcar a cabeça das pessoas, para falar, caraca, cara, eu não quero sair de perto dessa menina, porque ela só traz bônus top, então, é isso, tem que ser assim, Josélia, obrigada, obrigada mesmo, a, 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 a Marisol tá aqui, eu não pedi, eu não, eu não sabia que ela tava aí, e ela tá aqui fazendo, é, 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 minha propaganda aqui, ó, a melhor propaganda é essa, é a melhor, é a Ana Cristina aqui falando, ó, bônus maravilhosos, Marisol falando, tá bom, essa é a melhor propaganda que existe, é a espontânea dos depoimentos, inclusive, eu vou agora no meu stories, que eu vi que tá sem nada, eu vou postar mais vários depoimentos lá do Mão na Massa, porque eu recebi muitos depoimentos lá do Mão na Massa, Natália falando aqui, ó, muito mais do que a gente paga, participar do M3 não tem preço, o M3 é Mulheres ao Cubo, é o símbolo, né, é o, é a forma carinhosa que eu chamo, as Mulheres Mão na Massa, lá, esse grupo realmente é um presente na minha vida, assim, eu amo demais ter idealizado esse projeto e cada dia ele tá ganhando um corpo, uma cara nova, eu tô ficando muito feliz com ele, porque o grupo agora parece assim que engatou uma quinta, sabe, tava de terceira, agora parece que entrou umas pessoas muito legais, então, engatou uma quinta muito boa lá. Legal? Então, autoestima feminina, te respondi? Espero que sim, eu tenho uma coach de autoestima lá maravilhosa, mas eu sou muito fã dela, é a Mali, ela é coach de autoestima. Carol, vou falar com você no direct, você é uma das melhores, obrigada, Cristina, obrigada mesmo. Tá vendo por que eu não vou embora? Porque aí no final que vocês resolvem conversar comigo, vocês ficam aí tímidos, e no final vocês começam a falar, que bom, que aí eu vendo, aí eu trago umas pessoas pra cá, pro lado de cá, pra pular no barco, tá bom? O que mais? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se não, eu vou desligar. Pergunta, perguntem o que vocês quiserem. Sobre qualquer coisa, que eu vou responder. Deixa eu ver se alguém tá digitando aqui. Não, vou fazer um dole uma, dole duas, dole três. Gente, então, um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês.